É, mano, às vezes, que nem eu falei, me motivei com um bloco, né? Muita coisa acontecendo na minha vida, mano. Só de falar eu já me emociono, sou eu, é a realidade. Eu vi, é repetido do vídeo anterior, mas eu vi meu tio construindo, meu pai construindo, ele não tinha nada, não era nada, nunca invejei, nunca comecei, nunca falei, mano, o que é do meu pai é meu, não. O que é do meu pai é do meu pai, o que é do meu tio é do meu tio, o que é da minha mãe é da minha mãe. Eu tinha um afeto mais próximo da minha mãe porque a gente conquistou junto. A gente evoluiu junto o progresso. Então, eu falei, mãe, vamos construir as casinhas de aluguel. Então, tudo que eu tenho lá na minha goma, foi eu e minha velha que construiu. Minha mãe ganhou um dinheirinho do plano Collor, uma parada que... Minha mãe é de idade já, ela tinha quase 70 anos, então ela tinha um dinheiro na poupança e, na época, o governo segurou. Depois de anos e anos, soltou. Minha mãe chegou em mim e falou, filho, eu tenho essa moeda, né? Vamos fazer o que com isso? Eu falei, mãe, vamos fazer as casinhas de aluguel. Ela falou, é isso, é isso. Então, a gente morava em três cômodos, galera. Depois desse plano, eu vendi um carro retinho com a ursinha e a gente meteu o macho e construiu. Então, tudo na minha vida é feito de progresso. Eu nunca fui pobre de passar fome. Que nem alguns comentários aí, o cara paga de favelado. Eu nunca fui favelado, mano. Sempre tive minha mãe por trás dando suporte. Mas igual eu sempre falo, a minha mãe é trabalhadora igual a mãe de vocês. Então, eu sei muitas coisas que vocês passam hoje. Sei o que é ter necessidade de ter um tênis. Eu não sei porque eu ia passar fome, mas eu não sei se a minha mãe sabe. Porque eu sempre tinha lá a minha calabresa, a minha salsicha. Mas eu não sei se minha mãe deixava de comer pra eu ter, tá ligado? Porque na época ela sempre chegava com um fideiro ovozinho. Minha mãe nunca foi rica. Ela ganha um salário mínimo, mínimo do mínimo. E hoje a gente tem o que tem graças a ela. Sou muito graças. Então, tudo que tem aqui hoje é graças à mansão... Não. Tudo que eu tenho hoje é graças à dona Amélia. Mansão Maromba veio por ela. Tudo que tá sendo construído aqui é por ela. Inclusive os mesmos pedreiros que estão construindo aqui são os que estão construindo a minha casa. Tá ligado? Então, pega a visão. Estamos mexendo em tudo, mano. Reformando. E na realidade essa casa aqui era pra ser do senhor Jair. Mas a gente deu uma pausa. Vamos respirar. Vou reformar. Se for pra ele é bem som dele. Vai ter uma casa com milhões de quartos. Tudo reformadinha. O que é de Deus é no tempo de Deus. Já disse o senhor Jair, nosso vizinho. Então, estamos construindo. Não para. Olha aí. Pega a visão. E aí, pai? Não para? Não pode parar, né, pai? Já construiu. Hã? O Crazy? É. Você falou pra ele que você ia fazer aquele negócio lá? Ah, o Zé pode... É o ponto negro que ele mandou colocar. Só tem que agilizar a cerâmica, né? Que não vai dar não pra fazer aqui. Esse quartinho que ele mandou colocar a cerâmica. Eu vou desenrolar pra tu hoje. Quantos metem aí? Ao todo deu 19 metros pra fazer esse trantinho aqui também. O chão, né? Vou comprar, vou pegar pra tu. Vou desenrolar isso agora. Nós estamos mexendo em tudo aqui, mano. Marcha nos trancos. Esse você gosta de ser filmado, né, pai? Opa! Seu madruga da... Já te chamaram de ser madruga já, pai? Parece. Parece um pouco. Então é isso. Mais um quartinho. Serão cinco quartos. Toma aí, galera, ó. Marcha nos trampos, mano. Tudo aqui é feito de glória, mano. Positividade. Positividade, aí, ó. Positividade. Cafézinho lá. Quanto tempo termina essa obra aí? Quanto tempo? Um mês. Um mês, é isso. Tem dinheiro, por isso que eu não trabalho. Tudo é feito de dinheiro. Fala que não é, não é. Dinheiro, não é. Dinheiro, velho. Mano, que colônia fraca é essa, hein? Pouco. Já que é uma casa antiga, né, mano? Então, mano, tudo... Tem que reformar tudo. Então tudo envolve grana. Mas não envolve, envolve, envolve. Trabalho, envolve. Envolve positividade. Tudo pro like, tudo pro fome ou não. É consequência do nosso trabalho. É isso. O resumo é esse. Gravo vídeo fácil, porque eu amo monetiz e trampo, macho. Então, tá sendo construído aí, reformando na realidade aí, né? É, mano. Tô na minha laje, cara. Tô aqui na laje... Na laje... Da casa que a gente tá reformando. Ó, que legal. Olha o espaço que a gente tem. Laje zona, monstro. Toda trincada. A gente vai dar uma reformada aí. Pega a visão. Só progresso, Felas. Só evolução. Na marretona aí que os caras me zoam no Instagram. Fazer um projetinho de laje. Manção marom, Abafim. Chama, os pedreiros aí, pai. Então é isso, galera. Vídeo novo. Tô aí. Progresso da laje. Progresso. Vou... Pra não vazar mais, né? Deixar tudo certinho. Tava vazando. Cinco por quanto? Cinco por vinte. Cinco por vinte. Cem metros de lado, gente. Cem metros de piso. É, macha. Fazer um pisuzão monstro. Monstruosidade. Precisa ver aquela caixa d'água ali já, patrão? Vou tirar a dali por aqui no canto. É, e não usa mais essa caixa d'água estranha aí, né? Não, tem que comprar ela. Vamos pra outra. Macha ela, ok? Aqui vai trocar também, ó. Tirar esse... Tirar tudo, hein? Fazer tudo, né? Pode passar a manta. Pedreiro mais famoso na internet. É o caraca. Conheceu minha mãe, pai? Gente boa, não é? Gente boa. Uma velha. Com uma saudade. Segunda mãe. Segunda mãe. Olha, tem até uma flor dela aqui, ó. Então é isso, meu irmão. Essas porra aqui. Era pra rato não entrar? Esquece, troca isso aí. Então é isso, galera. Graças a Deus. Progresso. Atualizar pra vocês aí. E aí, pai? Tu viu lá quem é a Elisa? É, mano. Deu uma pesquisada. O que você achou? É isso aí, né, mano? É o trabalho dela. Não deu nada a declarar. Nada? Tá ligado? Dá pra cantar uma música pra ela? Cantar uma música pra ela? O que você acha que... Pô, uma motivação? Que música é o Crazy, você acha que... Ah, acho que aquela música que ele cantou lá, romântica lá, acho que ia ficar... Pô, pô, olha aí. É? Romântica? Será que ela combina com romântico? Ah, acho que ficaria legal, pô. Querido ou não, é o trabalho dela, mas ela tem sentimentos, né? É uma mulher, tem sentimentos, pô. Pode crer. Ele toca no coração dela, entendeu? Tá pronto? Vamos lá, tô preparado. É isso mesmo? Dá pra analisar o shape dela também, depois da música? Eu analisar o shape dela? Caraca. Tá preparado? Você acha que aqui é tipo uma... Você assistiu aquele filme lá que o... Karate Kid, né? Que o Karate Kid? Isso. Que o tiozinho fica... Daniel Sanho. Daniel Sanho. Então é aqui, você vai passar por tudo, pô. E pra lá na frente, você fala, caraca. Aquela lição que o Toguro me deu lá de analisar o shape vai servir pra alguma coisa, pô. Lógico que eu analiso o shape dela, mas isso é uma honra, tá ligado? Você prefere analisar primeiro ou cantar primeiro? Eu prefiro analisar o shape dela do que fazer uma música pra ela. Não, não fazer, mas cantar uma pra ela. Ou cantar, mano, uma música pra ela, eu não sei que música cantar pra ela, tá ligado? Canta a que você fez pra Maria, pra ver o que ela acha, a opinião dela. Pode crer. Pode ser? Eu posso receber a opinião dela. Isso. Ok. Você sabe ela de cabeça, música? Lembro. Vou pedir pra ela descer aqui, então. Sayuri! Manda a Elisa descer aí. Ele te olha diferente, é isso? Me olha. O que você acha dele? Assim, aparentemente, ele é um cara tranquilo, é um cara do rolê. Ele é uma pessoa brisada, assim, que tá assim, tipo, tô muito na onda. Você é assim, Chão? É, ela tá falando, foi a primeira impressão que fica, não é? É o que parece ser isso pra você, não é? Então, acho que ele tá num país de amor. Eu acho que é mais ou menos assim, tipo... É, tô tranquilo. Viu? Tô consciente. É, então... O que que eu te falo? Você gosta de qual estilo de música? Eu gosto de deep house, eu gosto de low, eu gosto de funk, e gosto também de música de brasileiras, assim, né? MPB também, curto de tudo, pagode. No Rio toca funk paulista? Toca, toca o Kevin, toca bastante. MC Kevin ou Kevin Criss? Os dois. O Kevin Criss é muito conhecido. Sim, eu sou fã dele também. E... Só que o Rio é 150 BPMs, aí é uma batida bem forte, assim. E a batida de São Paulo também é, tipo, eu sou, por exemplo, eu curto muito a Mirella, então eu curto também essas batidas. E você nasceu no Rio? Sou carioca, tenho família portuguesa, lá pra trás tem a espanhola, mas eu sou carioca. É o seguinte, eu vou precisar de um pouquinho da sua ajuda até pra... em duas situações. Uma, pra você ouvir a música do Chapo, ele é MC. Sim. E a segunda é pra aconselhar ele amorosamente, porque ele fez essa música pra uma pessoa, certo? Exatamente, pensando em uma pessoa. Pensando em uma pessoa. Só que o problema é que a gente não sabe se a pessoa tá pensando nele. É isso, né? É quente? Pode ser. É isso. E aí você vai dar um conselho. Então, solta a música pra ela ouvir. Ele fez pensando nela. Fica mais próximo, papai, pra você que ela se encheu, ó, suas cordas vocais aí. É, se liga só, deixa eu pegar aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Menina louca, menina maluca, independente ela é livre. Porta Chanel e de Louis Vuitton se torna madame muito chique. E o maloqueiro trajado de Nike usando bombeta de crochê. Fechado com funk de São Paulo e preparadão pra fechar com você. Cabelo rosa diferenciada, siliconada ela é tudo. De zero a dez eu vou dar dez pra ela, porque ela merece o mundo. Mas se você não quiser, meu amor, meu bem, o que eu posso fazer? Eu posso até ficar como outra. Mas no fundo, se eu quero você, quando a saudade não cabe no peito, ela transborda pelos olhos. Ansiedade é tanta que eu não tiro os olhos do relógio. Tipo isso, tá ligado, mano? Ah, que legal. A declaração é pra uma menina do cabelo rosa. Tá em cima. Você viu alguém de cabelo vermelho por aí? Eu vi uma menina de cabelo rosa. É isso aí. Porque eu acho que ele falou assim... Não sei se é essa menina de cabelo rosa. Essa é, essa mesmo. Sério? É bonita ela, você viu por aí? Bonita. Isso que é o problema, né, pai? A beleza, né, pai? É. Por que a beleza é um problema? Pra ele, ele falou que ela é bonita, né? E? Não, não é um problema. O problema é que mexe com o coração do menino. É. Tá ligado, não? Então, mas aí é uma coisa... A mulher tem que se enfeitar, né? Tem que deixar os homens assim, tipo... Né? Aquela coisa hipnotizante e tal. Aquela curiosidade. Mas... Mas ela já é natural, já acho ela linda, tá ligado? É, ela é bem bonita. Eu achei bem bacana o astral dela também. Achei ela com uma energia muito boa. É quente. Mas tipo assim, eu sou do cara tipo assim. Vai vendo. Conselheira amorosa. Você foi conselheira amorosa ou não? Eu sou conselheira sexóloga. Mas amorosa também. Mas o pessoal me pergunta muito sobre a parte sexual. Então, você pode... Então, se a gente tiver uma conversa, uma consulta, você vai potencializar o meu sexo, é isso? Não, potencializar... Na verdade, as pessoas têm muita curiosidade por coisas assim que elas querem fazer e não fazem por tabus. E aí as pessoas perguntam muito pra mim, porque eu naturalizo muito o sexo. Eu acho que o sexo não é tabu. E pode ser falado de uma forma muito natural e fácil. Ô, Nara! Sim? Tá bem? Sim. A Elisa depois quer conversar com você. Tá bom. Sobre uma consulta sobre sexo. Vai me ajudar ou... Vai ajudar você? Ou vai me perguntar coisas? Não, vai ajudar ela, né? Na verdade, sim. Eu sou uma pessoa que eu sou disposta a ajudar ou me informar. Sei lá, eu sou tudo, gente. Eu sou um pouco de cada coisa. 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 Obrigado.